Deslocou-se para o bairro Pinheiro Machado, o centro é declarado de utilidade pública pela lei 1843 de 1976 disponibilizando as suas dependências para as variadas atividades de defesa da comunidade desse bairro O CTG Estância do Jornal tem sede própria localizada na Avenida Porto Alegre, no bairro Pinheiro Machado onde teve início as atividades de defesa da comunidade de defesa da comunidade de defesa da comunidade